4-3-3 ofensivo e vamos embora em busca de mais um draft daquele jeito, olha só, tem um close. Cara, é um close que quase nunca aparece, só que a gente tem tanto tacante bom atualmente no draft. Qualquer forma, vou de close. Rapaziada, já deixa o like, se inscreve no canal e se você não assistiu o vídeo que saiu mais cedo, dá uma olhadinha, porque é um vídeo meio diferente, quero saber se vocês curtem essa ideia ou não, tá? E vamos caçar, bora caçar, bora caçar. Boa, boa, boa. Vou dar moral pro Rafinha, hein? Ok, poderíamos ter tirado cartas melhores de início, é verdade, vou pegar o Abdi Pelé, mas até que não tá ruim, até que não tá ruim. Uh, o Lampard, 2 Icon Titans já, ó, vem mais, vem mais que a gente gosta. O Odegaard tem cartinha Tots, então vou pegar o Bitinha, zagueiro, hein? Dois zagueiros bravos e ninguém fala mais nisso. Ó, já apareceu um Tots aqui, gente, e essa cartinha da seleção da temporada, um Tots, óbvio, né, da EFL Championship. E tem o Tomori, mas esse cara é bravo, deixa eu ver se a dedicação é média, e aqui, alta. Vem, Tomori, vem. Um zagueiro agora pra pegar todo mundo. Ah, não, Donniei, não é assim, lateral esquerdo, bora. Tem Zinchenko, Roberto Carlos, veio Zinchenko, pediu Zinchenko e mandou. E na direita, hein? Quem que Donniei vai mandar pra gente, rapaziada? Uh, Hakimi Tots, pra fechar o time titular. Caramba, olha esse goleirão aqui, mano, você é da onde, cara? Também da Inglaterra, de uma liga lá, mas, uxi, o Courtois Tots aqui dando sopa, eu quase que esqueço dele. Calma, calma, calma. Courtois, rapaz, tirando esse zagueiro, o resto até que tá bom, tá? Mas, claro, tem cartinha mais apelonas pra vir, eu espero que apareça no banco de reserva. Ok, não, aqui não foi legal não, foi um impong, vai vir aqui. A gente precisa de um zagueiro, mano, um zagueiro, tá ligado, aquele xerifão? Van Dijk. Éder Militão Tots, haha, que coisa linda, mano. Olha isso, olha isso, a zaga tá boa, não posso reclamar. Eu tenho que melhorar agora meu ataque, meus pontas. Ih, rapaz, mais um Tots aqui vai entrar, hein? Deixa eu ver, dedicação. Dedicação alta no ataque, média na defesa, vai pegar a vaga. De alguém ali, hein? É, acho que você rodou, Vitinha. Tudo bem, Vitinha, faz parte do jogo. Ponta, Doni, aí, ponta. Tots, 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 hein, Tots. Ballyhan, Ballyhan é bom. É, rapazes. Benzema, mano, como esse Benzema aparece, né? E eu adoro, porque ele é bom demais. Só que a gente precisa de um ponta, tá? Um ponta direita, um ponta esquerda mais cabuloso. É o que tá faltando pro nosso time. Ele tá bom no geral, mas não tem ponta. Boa, boa, boa. Apareceu um ponto agora melhor. Bergwin, vou ter que confiar nele. Kiesa também é bom até, mas vou confiar no Bergwin. O Kiesa ali perde na finalização. Cara, eles são bem parecidos até, na real. Deixa eu ver, o Bergwin é 4x4 também. Vou dar uma moral pro Bergwin, porque a gente tá em momentos de Tots. Mas, ó, não foi um Tots tão animador assim, não. Poderia vir o Vini Jr., por exemplo. E aqui a gente continua sofrendo, ó. Preciso de ponta direita, bom. Ou vamos de Rafinha. Cara, um draft tão lindo, mano. Um timezinho tão legal, mas não vai vir um ponta rabiscante. Um ponta pra fazer a diferença, Doni. Agora, última chance, hein. É a última chance. Ah, não. Ah, não, mano. Pior que a defesa ficou boa. Temos dois Icons Titan aqui, segurando o troféu lindamente. Faltou um Icon Rabiscante? Faltou, mas no geral o time tá muito bom. Então eu vou confiar nesses caras. Tá aqui o nosso resumão do draft. Tá aí, ó. Temos dois Tots. Dois Icon Titans. E eu acho que tem dois Tots também, né? É, mano. Deu dois de cada. Da hora. Fechou lindamente. Quero saber se o time vai encaixar no campo. Ah, o time dele também está legal. Ok. Bola rolando. Vou confiar nesse pose aí, hein. Boa, Berguin. Pô, na hora que ele foi fazer o passo, esqueceu da bola. Parabéns, Berguin. Boa. Vai passar. Passou. Quase ganhou. O leirão saiu mal. Ai, na hora do chute travado. Boa. Jumbo. Pelézinho, esqueceu da bola. Caramba, mano. Que jogo mais violento é esse? Dois times erram tudo. Agora ele vai acertar, quer ver? Caramba, mano. Quase que ele meteu o gol. Quase, quase, quase. Rafinha. Boa, Rafinha. Ele está sozinho, né? Aqui, ó. Vamos. 1x0, Berguin. Pelé. Bora. Ele mexeu no time dele. Já vai para a pedalada. Ele vai me driblar. Pensei que ele ia driblar o time inteiro só com o Enzema. Qual o perigo? Ah, voltou para ele a bola. Caramba, tira essa cola do pé, filho. Boa jogada, Rafinha. Vai se formando na marcação alta. Hakimi botou na frente. Ô, Hakimi. Pensei que ia conseguir. Ah, o Theo, né? É o Theo ali também. Ih, ficou para trás. Tomamos. Que gol ridículo. Pelo corto ar saiu que nem um bobo, mano. 1x1. Boa bola. Verguin. Perdeu. Nossa. Sempre ele, Benzema. Sempre ele, Benzema. Quando está no meu time, ele broca. Quando ele está no time adversário, ele broca. Aí não dá, né, gente? Boa jogada. Caramba, perdi o gol. Tem um close que é bom na cabeça, né? Meu Deus do céu. Faz esse gol, filho. Que isso? Tá maluco. Gol mais difícil de fazer na história. Boa jogada. Ai, que ator. Que defesa. Ball close. Mano, esse goleiro está pegando muito. Caramba. Vamos tomar. Porto A, você é uma cartinha toque, amigo. Isso é uma cartinha toque. Pega. Pega uma bola, por favor. E olha que a gente teve chance, né? De fazer mais gol. A gente não fez. Ele foi lá e ficou na frente de novo. Foi jogada, Rafinha. Close. Boa, close. 3x3. O jogo para um milhão de gols. Ai, ai, ai. Close perdeu, mano. Close não podia perder essa. Olha isso. Passou por dentro do meu jogador. Foi jogada. Pronto. Pronto. 4x3. 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 Mas por que essa criaturinha desistiu? O jogo estava totalmente aberto ainda. Tudo bem que a gente estava melhor. A gente estava criando mais oportunidade. Mas quando ele ia para o ataque, ele era perigoso. Olha só a posse de bola. Não. Olhando os números agora, a gente estava muito mais esmagador. 60% contra 40%. 11 finalizações contra 4. E o nosso amiguinho correu. Cara, ele meteu 3 gols em 4 finalizações. Essas coisas irritam no FIFA. Contra 11 finalizações, o goleiro dele está pegando muita bola. Olha os passos certos. Diferença. Que doideira que foi esse jogo, mano. Bom, nosso time com 2 Tots, 2 Tots, 2 Icon Titans, fez o adversário correr. Tamo junto. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.